Gente, os vereadores de Três Lagoas aprovaram projetos visando palestras em escolas e tratamento de animais custeados aí pelo agressor, viu? Além disso, eles aprovaram também um projeto que cria a Semana do Autista. O projeto que cria a Semana do Autista é de autoria do presidente da casa, Cassiano Maia, que falou da proposta. Nós apresentamos um projeto de lei para a gente ter no nosso município a Semana do Autismo. Existe no dia 2 de abril o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então é um dia mundial para que todos possam repensar e refletir sobre o assunto. Estamos ampliando para uma semana a partir do dia 2 de abril para que a gente possa realmente ampliar as discussões. O presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas solicitou também que a Prefeitura faça um levantamento, um censo para saber quantos autistas têm em Três Lagoas. O objetivo principal desse projeto de lei é a minha indicação que eu fiz hoje também na sessão, aonde eu entendia que era um vício de iniciativa do Legislativo, entendo que deve ser um projeto de lei vindo do Executivo. E ali eu indico para que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro avalie a possibilidade de fazer um censo quadrimestral da população autista do nosso município, para que a gente consiga estar sempre atualizando esse número e podendo contribuir com as melhores políticas públicas de saúde para todas essas crianças. No início do mês, mães de filhos autistas participaram de uma passeata nas ruas de Três Lagoas, pedindo políticas públicas para os autistas. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, concorda que é preciso mais investimentos para atender esse público. Esse é o objetivo, é poder estar ampliando todo esse tratamento, esse atendimento, esse acolhimento às nossas crianças, para que a gente consiga, no nosso município, dar o melhor possível a todas elas. Ainda na sessão desta terça-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria da vereadora Marisa Rocha, que dispõe que agressores que cometerem crimes de maus tratos, arquem com as despesas do tratamento do animal agredido. O custeio de despesas veterinárias, demais gastos decorrentes da agressão, segundo o projeto, ficará sob a responsabilidade do agressor. Inclusive, ele terá que ressarcir a administração pública de todos os custos relativo aos serviços públicos de saúde veterinária prestados para o total tratamento animal.